Boa tarde, prazer imenso estar aqui com vocês, agradecer ao Sérgio, agradecer ao Senac pelo privilégio de poder refletir um pouco sobre esse tema tão... ...algo essencial que é a dimensão humana. Estava dando uma palestra agora lá na Masterclass, tentando dialogar um pouco essas duas consciências, que significa eu compreender o mundo em que a gente está vivendo com todos os aparatos tecnológicos que a gente tem à disposição e ao mesmo tempo essa percepção de humanidade. Quem somos nós? Quem sou eu? Alguém que precisa de escola, alguém que precisa de educação para desenvolver o meu potencial. Eu queria começar essa reflexão sobre a escola dos nossos sonhos com um pensador fascinante chamado Janja Rousseau, que quando ele reflete sobre as liberdades humanas, Rousseau dizia que pra gente conseguir compreender onde nós podemos chegar, nós precisamos perceber o que significa a relação entre as pessoas socialmente. O que o outro é capaz de causar em mim e o que eu posso causar no outro. No Emílio ou da educação, Rousseau vai trabalhar com essa visão de que nada está pré-estabelecido, pré-determinado. A escola, ela deveria ser a grande ambiência em que as pessoas pudessem perceber o tamanho dos seus sonhos. É muito interessante falar isso porque às vezes a palavra sonho, palavra onírico, parece uma coisa muito descasada com os problemas que a gente tem na realidade. Tem gente passando fome, tem uma quantidade de preconceitos imensas na sociedade em que a gente vive, tem estruturas incorretas, tem gente perversa e a gente vai falar de sonho. Mas na visão de Rousseau, o sonho, ele tem uma... Quanto mais ele sonha, mais ele traz as pessoas pra junto dele na dimensão dos seus sonhos. É muito interessante que a gente precisa de referenciais. E era muito comum antigamente você parar e perguntar assim, quem são os referenciais que você tem? Eu fiz essa experiência com meus alunos esses dias, deles perguntando pra crianças quem eram os seus referenciais. É um pouco triste isso até, porque são referenciais muito distantes da gente, de alguns jogos, de alguns games que eles não sabiam quem eram aquelas pessoas, mas que acabam fazendo um pouco a mente desta criança que precisa de referenciais humanos para o seu desenvolvimento. A tecnologia, ela não veio pra matar a dimensão humana. Toda vez que um professor pergunta se eu acho que tecnologia vai substituir um professor, se o chat GPT vai fazer com que não tenha mais professor... De fato ela melhorou! Olha o que é aviação hoje! Quantas quedas de avião a gente tem no mundo! Olha o que são as cirurgias, os transplantes, transplantes de pulmão, de rim, de coração. O que é alguém operar uma pessoa de um lugar, num outro lugar, as seguranças que a gente tem. Evidente que a tecnologia, ela vem pra melhorar processos educativos. Mas essa escola dos nossos sonhos, não é uma escola que se construa por meio da tecnologia. É uma escola que utiliza a tecnologia pra construir o que tem de melhor na relação entre as pessoas. A escola dos nossos sonhos, quando a gente vê a base dos países mais bem avaliados no PISA, por exemplo, são meio comuns. Primeira base deles, um currículo ampliado. Eu preciso fazer com que as pessoas tenham acesso ao conhecimento por mais tempo. É uma disparidade, né? Se você pegar a educação na China, em que uma criança fica das 7 da manhã às 10 da noite estudando, é diferente da educação em Moçambique, em que eles têm 3 horas de aula por dia. Com 3 horas de aula por dia, é evidente que eu não vou conseguir desenvolver a potencialidade que eu desenvolveria se eu estivesse na China. O que é isso? O tema pelo qual nós fomos levados a aprender inglês não nos estimulou da maneira correta. Como é que a gente aprende inglês no Brasil? Por um verbo, pelo verbo to be. Ninguém aprende um idioma por um verbo. Isso virou um paradigma tão forte que anos depois você tenta reconstruir isso e não consegue. Esta visão dessa escola dos nossos sonhos, esses países que eu estava dizendo como a China, a Finlândia, a Israel, que são pontas desse processo, a primeira coisa que eles têm é um currículo ampliado. A segunda coisa que eles têm é uma relação escola e família, que é algo fundamental, porque a escola, quando ela desenvolve um processo de formação de valores, quero falar uma coisa que eu disse lá na outra palestra, Freud dizia que uma criança precisa de três coisas. Ela precisa de afeto, limite e valores. Todo processo educativo precisa desses três elementos. Eu preciso de afeto, a pessoa precisa se sentir amada, acolhida, respeitada. Eu preciso de limites, não é uma palavra fundamental. E eu preciso de valores. Quando eu trago a família para perto da escola, eu ajudo essa construção coletiva de uma outra postura de vida. Porque educar não é só passar informação. Educar é construir laços. Educar é ensinar a conviver. É ensinar a ser. Então, o primeiro ponto é esse currículo ampliado. O segundo ponto é esse processo de relação entre famílias e escolas. O terceiro ponto é um processo de valorização do currículo a partir da presença do professor, desta figura essencial, que é o regente de uma sala de aula, e que não será substituído por máquinas. Porque os seres humanos, eles carecem de relações humanas, de afeto. Eu tinha 24 anos quando eu escrevi um livro chamado Pedagogia do Amor. E aí eu fui, na época, assim como vendeu muito livro, algumas pessoas falaram assim, ah, o Chalita é muito ingênuo, acha que o amor resolve as coisas. A pessoa não precisa de amor, precisa de competência. Amor não é sentimento apenas, amor é movimento. Amor é compromisso ético. Amor é a importância que eu atribuo ao outro na minha vida. Amor é o melhor remédio para eu destruir um pouco essa dimensão narcísica, que é tão destruidora de mim mesmo. Eu vou me acabando quando eu exacerbo nessa dimensão narcísica. Eu quero ser uma pessoa que eu não sou. E eu causo um sofrimento imenso a mim mesmo por causa disso. Porque eu imagino ser uma pessoa que eu jamais serei. Há um perfeccionismo tóxico, há uma busca dessa perfeição, uma positividade tóxica, em que me obriga a ser o melhor em todas as coisas. E que isso não tem nada a ver com construção de humanidade. Eu deveria louvar, inclusive, as imperfeições. São as imperfeições que me ajudam a crescer. São as dúvidas, não são as certezas que melhoram processos. Se eu consigo evoluir na medicina, é porque eu tinha dúvidas, se eu precisava cortar o olho de alguém para corrigir a miopia. E essa minha dúvida fez com que eu descobrisse o laser para trabalhar de uma outra maneira aquilo. Por exemplo, a longevidade, as vacinas que foram desenvolvidas, todas elas nascem desses sentimentos das imperfeições. Essa escola dos nossos sonhos tem que ter um olhar para um professor que possa ser imperfeito, que possa arriscar, que perceba a importância das suas atitudes. As pessoas precisam redescobrir a beleza da escuta, por exemplo. E eu aprendo a escuta como um processo dos meus conhecimentos, dentro da escola, dentro das casas. Tudo que é exagero faz mal. Todo faxio faz mal. O exemplo da educação da China, por exemplo, que é o dia inteiro. Então, eu terminei uma aula de, sei lá, de matemática aplicada, ou de mecatrônica, ou de física. A aula seguinte é música, ou contação de histórias, ou jardinagem. Eu vi isso lá, mas isso é tão basilar, é tão básico. Da mesma maneira que você tem uma possibilidade visual imensa, que a tecnologia te possibilita, você tem que, em alguns momentos, desconectar daquilo que você vê para imaginar mais. Então, a contação de histórias, ela desenvolve um outro processo da minha inteligência. Se eu contar uma história para vocês, de pessoas que vocês não conhecem, vocês imaginam essa história. Por isso, o podcast é muito instigante, do ponto de vista das inteligências. Você está ouvindo e não está vendo. São formas desse contato do conhecimento que me ajudam ao estabelecimento de que eu sou. Nessa escola dos nossos sonhos, tem um outro elemento fundamental que está ligado a essa ampliação de currículo, a participação familiar, a uma outra forma de ver o professor, que é essa dimensão dos valores. A escola dos nossos sonhos precisa ser uma escola heterogênea. Ela não pode ser homogênea, porque os seres humanos são heterogêneos. A escola dos nossos sonhos é uma escola que não pode imaginar a convivência com preconceitos. Como é que eu consigo ajudar as pessoas a perceber a beleza nessas diferenças nas relações de outras pessoas? Dessas pontes, os preconceitos enfeiam as relações humanas. Nós ficamos menos humanos quando nós julgamos uma pessoa pela cor da sua pele, pelos seus olhos, pelo seu cabelo, pelo estado que ela nasceu, pela religião de qual ela participa, pelo time, qualquer que seja o preconceito. A destruição dessas relações que causam uma dor profunda nos outros é uma escola da convivência, em que eu preciso utilizar todo o cabedal de repertórios que eu tenho, literário, matemático, histórico, para ajudar o ser humano a ser bom. Isso era o fator da primeira escola aristotélica. O liceu de Aristóteles era... Para que existe essa escola? Para que as pessoas se lembrem que elas são boas. Se eu desenvolver um processo de competição, e as pessoas podem competir umas com as outras, desde que eu compreendo o que é cooperação. Se eu não ensinar as pessoas a beleza do cooperar, se elas não perceberem isso, até na equipe que trabalha com essa escola, eu não vou cumprir a minha finalidade. Eu vou dizer uma coisa e não vou encontrar eco naquilo que eu estou dizendo. Construção desse potencial, dessa escola, não é uma coisa de outro mundo. É cotidiano. É chão da escola, é dia a dia. É gente se relacionando com gente. Gente compreendendo os tempos diferentes de aprendizagem das outras pessoas. Se não, minha gente, o tempo da vida, ele passa numa rapidez tão grande e a gente percebe que a gente não contemplou nada nisso. Você correu, correu, correu para provar um monte de coisa para os outros e para você mesmo. Sofreu, sofreu, sofreu ao achar que não foi bom o suficiente para aquelas pessoas. Se traumatizou demais e desperdiçou isso, que é a riqueza, que é para isso que existe escola. Aristóteles usava o termo eudaimonia. Há uma felicidade dentro de cada ser humano, há um daimos dentro de mim mesmo. E a escola precisa oportunizar isso. Eu estou desenvolvendo um trabalho aqui bonito com o Sesc e com o Senac, que é uma construção, junto com eles, de um centro de referência e inclusão. e eu vou dizer uma coisa da minha experiência de educador. A educação inclusiva, ela vai melhorar o processo global da educação. Porque a educação inclusiva me leva a refletir que eu preciso mudar o tempo de ensinar uma pessoa para respeitar o seu tempo de aprendizagem. Isso é fundamental para uma criança com espectro autista, com uma criança com T21, uma criança com qualquer deficiência, mas isso é fundamental para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. A educação homogênea, ela não consegue realizar o seu projeto de formação humana. Eu preciso enxergar as pessoas, prestar atenção nas pessoas, compreender as limitações das pessoas, imaginar o sofrimento dessas pessoas. Uma criança que vem para a minha sala, um adolescente, um jovem, ele não vem como tábula rasa. Ele pode ter sido violentado em casa. Ele vem de experiências traumáticas, muitas na vida dele, de se sentir burro, de se sentir menor. Como é que eu faço para ajudar essa pessoa a ter um outro potencial dentro dela mesma? A olhar para dentro dela e gostar dela? Olha o princípio contemporâneo da singularidade. Se eu ficar imaginando que eu poderia ser de um jeito diferente do que eu sou, não tem jeito, eu sou assim. Poxa, eu tenho 1,89m. Eu acho que o ideal para mim seria 1,75m. O que eu faço? Corto um pedaço da perna para juntar? Ou eu tenho 1,50m. O ideal é que eu tivesse 1,50m. O que eu faço? Coloco 30. Eu sou o que eu sou. A singularidade me ajuda a isso. Do meu tamanho físico, do meu jeito, da minha forma, é que eu vou construindo e ocupando o meu lugar no mundo. A escola dos nossos sonhos, na minha modesta opinião, é aquela escola que nos relembre aos humanos, a beleza de sermos humanos. Nós não somos máquinas, nós não somos competidores em escala, nós somos humanos. Humanos que têm sentimentos, humanos que têm possibilidade de ampliação de repertório, humanos que riem, humanos que sofrem, mas humanos que são melhores quando eles conseguem caminhar de mãos dadas. quando a gente percebe que nessa travessia, Guimarães Rosa dizia que na travessia, a gente às vezes afina, às vezes a gente desafina. Quando a gente desafina, a gente rearruma essa afinação, mas nesta caminhada de humanos, nesses repertórios, é muito mais bonito, é muito mais instigante quando eu sou capaz de amar, quando eu sou capaz de caminhar de mãos dadas. Para mim, essa é a escola dos nossos sonhos. Obrigado. Obrigado. Arrasou. Galera, quem tem perguntas? Imagino que alguém tem perguntas. Eu tenho uma boa notícia, que a gente vai direto emendar com o painel, mas antes eu quero ouvir as perguntas de vocês. Você tem uma pergunta? Primeiro, diz qual é o seu nome. Meu nome é Patrícia. Eu queria entender se você acha que é um pouco utópico a gente pensar numa escola dos sonhos no momento em que a gente está vivendo a falta de paz nas escolas. Olha que legal a gente pensar nisso. Eu fiz um, coloquei um vídeo no meu Instagram esses dias, porque muitos pais, eu já fui secretário de Educação, então já trabalhei muito com escolas públicas também, falaram assim, o que você acha que melhora a violência nas escolas? Quando eu era secretário em São Paulo, a gente criou um projeto chamado Escola da Família, que reduziu em 80% índices de violência escolar. O que vai resolver o problema da violência escolar? A escola, ela precisa ser um celeiro de paz, ela é um lugar de luz que irradia luz para as pessoas. Se eu imaginar que eu vou melhorar a segurança nas escolas, colocando policial armado em todas as escolas, colocando detector de metal em todas as escolas, fazendo uma vistoria em cada pessoa que entra na escola, além de ser utópico, não é isso que vai minimizar esses problemas de violência que possam acontecer nas escolas. A gente precisa criar um ambiente de paz nas escolas. A construção desse ambiente de paz depende de uma série de fatores, da postura do professor, da relação da escola com a comunidade. Por exemplo, lá em São Paulo a gente tinha um alto, um índice altíssimo de depredação de escolas, de pichação nas escolas. na escola da família a gente fez um projeto que pais e filhos pintariam as escolas, fariam obras de artes nos muros das escolas ou mosaicos ou grafitagem. Nós não tivemos mais pichação escola naquele período. A gente precisa de estratégias de inteligência para combater violência. Você não combate violência com violência. Eu acho que hoje na construção dessa paz nas escolas, talvez o trabalho policial mais relevante, mais importante seja o trabalho de acompanhamento das redes. Porque existe uma busca todo mundo quer ser amado. Esse cara que provoca, que cria jogos em que pessoas desafiam pessoas, que alguém quer matar na escola, ele quer ser uma celebridade. Eu não sei se vocês viram uma série chamada Versace que mostra aquele serial killer que se transformou num serial killer e assim, o prazer dele foi depois de ter matado olhar numa banca de jornal a foto dele estampada. Por isso que hoje há um consenso entre educadores e mídia que você relata o fato mas não coloca luz na pessoa que realizou aquele fato. Eu acho assim, a gente precisa de uma inteligência policial no acompanhamento desses movimentos de rede que é um momento diferente que a gente vive mas dentro da escola é construção das coisas mais básicas. É o avô na escola, contação de histórias, é construção de corais nas escolas, de música, de trabalhos artísticos. você precisa criar um outro tipo de ambiente não é o ambiente da competição. Aí poderia na pergunta mas o mundo não é competitivo? O mundo é competitivo mas até pra competir você tem que aprender a cooperar. Até pra competir você tem que fazer com que o seu time jogue junto naquela competição. Então você precisa aprender a cooperar também. Muito bom. Mais alguém que tem mais alguma pergunta? Tem várias mil perguntas. Primeiro fala seu nome. Olá gente boa noite meu nome é Yumi eu trabalho numa edtech e eu acho que a questão da paz nas escolas é algo muito interessante. Inclusive a gente fez um lançamento há pouco tempo atrás de um botão de alerta escolar pra prefeitura de Macapá que veio muito nesse sentido de aliar a tecnologia pra trazer um pouco mais de segurança pras nossas escolas. além do meu espaço de fala de Product Manager numa edtech eu também tenho um espaço de mãe de um menino de 10 anos e eu vejo que a tecnologia pra crianças principalmente na cidade ela acaba sendo vista pelo setor de educação não como uma aliada mas como algo ruim é o que tira a atenção do aluno na escola é o que traz esse tipo de conteúdo pra eles e trabalhando na área de tecnologia pra educação eu queria muito saber a sua opinião assim como a gente traz essa tecnologia pro lado da construção dessa escola dos sonhos assim o que você poderia falar em relação a isso muito legal eu como sou mais velhinho eu já acompanhei muitas mudanças nas salas de aula e sempre com medo da tecnologia então eu era professor de matemática com 15 16 anos quando tinha discussão proíbe ou não proíbe a calculadora nas escolas vamos proibir a calculadora não vamos proibir a calculadora não não proíbe a calculadora da escola aí vem proíbe ou não proíbe o computador pode fazer texto não antes do computador a máquina pode fazer o texto a máquina não pode fazer o texto a máquina proíbe ou não proíbe o computador não adianta proibir nada a gente precisa conhecer a realidade e compreender na realidade em que a gente está o que que a gente pode fazer pra que não vire um fastio o ruim é essa palavra chamada fastio é o exagero tudo que é exagero é ruim pra criança pra adolescente pro adulto o fastio ele é sempre ruim se você é trabalhar compulsivamente vai fazer mal pra você se você curtir compulsivamente não eu passo a noite toda curtindo curtindo amanhã vai fazer mal pra você se você comer compulsivamente fastio vai fazer mal pra você se você namorar compulsivamente vai enjoar vai fazer mal pra você se você utilizar a tecnologia compulsivamente vai fazer mal também agora como é que eu faço pra que essa criança né já que é pergunta pra educação ela não fique o dia inteiro com celular ou com tablet o dia inteiro com aquilo eu preciso apresentar outros territórios pra ela eu acho que a grande estratégia que a gente precisa usar pra gente mesmo e pros outros como é que eu amplio o território dos afetos daquilo que me afeta como ser humano quando eu faço oportunizo pro meu filho é desenvolver um projeto musical artístico esportivo quando eu tenho tempo de conversa porque assim se eu fico o dia inteiro em casa no celular não dá pra reclamar que o meu filho fica o dia inteiro no tablet ou no celular tá todo mundo trancado naquele objeto esse objeto é importante pra mim é importante mas a questão é o faxio sabendo que a tecnologia ela é uma grande aliada falei numa outra palestra que eu tava dando uma palestra pra professores sobre utilização de tecnologia e aí um professor falou assim nossa você defende a tecnologia nas escolas e você fala tanto de afeto aí eu dei um exemplo naquele momento eu peguei uma fala da Bibi Ferreira numa peça de teatro que chamava Gota d'água que ela fazia o papel de Joana um texto lindo aquele trecho final da música que qualquer desatenção faça não pode ser a Gota d'água e eles viram aquilo e se emocionaram eu falei então a Bibi Ferreira já morreu como é que eu posso me emocionar com isso aqui com a tecnologia a tecnologia traz isso pra mim então depende da maneira com que eu utilizo a tecnologia na minha visão ponto um não é proibição é a utilização inteligente desse processo tecnológico e o cuidado só que a gente tem que ter criança adolescente adolescente adulto numa época em que a gente tá tão sozinho tão deprimido e tão narcísico é com essa palavra fastio quando é um exagero eu chego em casa e não desgrudo eu vou deitar e não desgrudo o exemplo que eu tô dando é no mesmo caminho se eu consigo tá com meu filho vendo uma série sem pegar o celular ele vai se acostumar com isso também mas se eu não consigo nem ver alguma coisa porque eu tô tão grudado nisso isso vai fazer mal pra mim também e pra ele muito bom tchau tchau Legenda Adriana Zanotto